Música Diretor da empresa Timor Resources recusa a declaração Ministro Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, Atetem Atividade de perfuração e repouso feto com mãos e resultado comercial Música Baseado pela declaração Ministro Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares e Alorantolo, Fulang, Atetem Empresa Austrália Timor Resources decide repouso feto com mãos município Covalima Também baseado a testa no ano em Rússia, Autor da Nacional Petróleo e Minerais, Katak Perfuração refere lá e resultado comercial Primeiro posto feto com mãos, nem atudo, Katak, nem lá e resultado comercial Mais bem, até semana, diretor da empresa, operador Timor Resources, Filomeno de Andrade declarifica Atividade de perfuração e repouso feto com mãos atingiu na metro Atos Nenresin Empresa tem que reparar provisório a atividade de perfuração Também precisa analisar laboratório para ir para a presa e gas, nem bem, sai makas, dehar posto referência Sua excelência, Senhor Ministro, Caryka Poca declaração doir Resultado do Nenres, E é dan, vai gira a minha pará atividade Mas bem, a minha pará atividade Lato é target Planificado na perforação Target planificado na perforação e a união é feita com mais para que o metrô rio e níra rádmulo. Há muito direito do metrô atos nem nem nulo. Também a razão que precisa tem que ralutar no estudo geológico para o rádio, se bem ele continua a ralar a população com a lei, também vai ralar o metrô atos nem nem nulo, e as dificuldades de barraque, o gás sai barraque que deve, e as dificuldades do ponto de vista que a pressão gás não é necessário a preparação para estar no estado de contrabalança gás. Também tem que reparar, e também tem que ter fratura barraque, e a formação geológica tem que ter tudo no estado, e a fratura barraque e a arquitetura que deve estar no estado de contrabalança gás. E a formação nos latores, e as dificuldades pode substituir um ato, e as dificuldades crem que o departamento tem que ter a fratura, e as dificuldades de 142 milímetros, e que permaneceram. com a pressão muito mais, e a infratura, e a área que identificamos o aritamento metrôlico da qual é a sua comunidade, e a sua família, com a minha família, e então, está no laboratório em Indonesia, e então, a minha interrompida a perfuração, e a minha família, e a minha família, para a minha família, Não é mais para atratar tudo, porque tem que continuar a perfuração bancária, que vai parar agora, não é? Enquanto a perfuração mínima e a posta do feto com a maus, que vai parar em dezembro, no último resorte, decidir a perfuração e a posta do leitura, e o nosso progresso, e o nosso metro, e a profundidade, 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 até Zeman.